Noite perdida de sono, enquanto muitos dormem Terei feridas até o trono, mas serei enorme Meu sonho é um acorde, ou está entre os tops Por isso o tono corre, a dor sanar já tá dando bote Me arrepio comigo no espelho Eu sou foda e da vida não tenho medo Fala aí galera Pi, vem monstro, vídeo novo se iniciando Como vocês sabem, o meu ombro é um dos pontos mais fracos do meu shape Mas ele já esteve pior, eu venho trabalhando focado nele Para poder melhorar tanto o ombro, o deltóides, mais o peitoral Para dar aquela esmagada daquele modelo E hoje eu vou trazer um treino específico para vocês Um treino que venha focar tanto na parte anterior Que é a parte frontal do seu ombro A parte lateral e o posterior de ombro para vocês E outra coisa galera, vai seguindo aí Porque além desse treino de ombro que eu vou trazer para vocês Eu vou trazer um treino de tríceps Entendeu, vocês sempre pegam que traz um treino de tríceps aí para nós Entendeu, vai ser em seguida Então não esqueça de deixar o like, deixar o comentário galera Que isso fortalece demais o canal E me motiva a estar trazendo conteúdos novos aí para vocês E é isso aí, entendeu, bora para o vídeo Bora para o treino, esmagar a ombreira Partiu Casa de marombeiro, santuário por ofício Onde o frango pede arrego e transforma em sacrifício Doutrina elaborada para o espanto Sobre o físico futuro do invejoso Despeca no abismo Local consagrado, fica em silêncio Deixa o rap tocar Só entra quem é da seita maromba Bora treinar O ritual é feito desde o iniciar do dia Descanso é 30 segundos Antes que esfria Modo de vida, religião Adepto sabe o que eu digo Aqui você não tem o perdão Se não fizer tá fudido Pode rezar Pra não pegar o pump de personal Se não amanhã vão anunciar seu nome no funeral É só haver tragédias como em mês de fevereiro Que buscam milagres Isso aqui vira um galinheiro Eu vou mandar pro inferno Cada frango que aqui pesa Testa minha paciência Verá o mal que aqui habita Vou exorcizar o espírito gordo que te consome Que destruiu sua vida Com o vício de McDonald's Aplicar um remedinho Pra te curar da doença E mostrar o shape foda Que tá embaixo dessas penas Veneno no corpo Pacto de sangue Jack se deu Style Te convertendo em mutante Aplique essa parada E vamos ver o resultado Se tu não ficar gigante Vê o capeta do lado Casa de marombeiro O santuário por ofício Onde o frango pede arrego Me transforma em sacrifício Não treino elaborado Abra o espanto sobre o físico Futuro do invejoso Meu santuário é doido Meu santuário é doido O treino leva pipoco Eu tô manchado de agulhas E testo pra todo corpo Eu fico rouco De grita merda Com a porra do kid Que pensa que no pisca de olhos Vira asterix O belix é o que você é Nem confia na plix Vai pegar mulher Se enxerga manevas Enquanto ainda tá de pé What is that? O que é aquilo? Um porco com cem quilo Com a boca cheia de milho De um milho E me perco no meu flow Minha voz bate e volta na mente Igual yo yo Eu faço da sua cara um alvo Pras minhas seringas Tu escolhe Tem diana Tem deca São todas lindas Sarcasmo e sem medo Com naipe Fantasmagórico Reflito a minha vida A base de anabólico Já tenho a certeza Do futuro que escolhi Um mic na mão esquerda E umas caixas de gintropim Tô lotado de veneno Meu sangue já vai correndo Tipo paine Movimento O gatilho já tá mordendo Seringa preparada Miligrama Tá contada De tão nervoso Que eu fico Minhas veias Ficam saltada Casa de marombeiro Santuário Puro ofício Onde o frango Pede arrego Me transforma em sacrifício Contrina elaborada Pra o espanto Sobre o físico Futuro do invejoso É despecar no abismo Música 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 Pois é galera Esse aí foi o treino de ombro Que eu quis trazer pra vocês Tô bem enfadigado Eu achei que o treino ia ser um pouco mais curto galera Mas demorou um pouco E eu espero entendeu Ainda hoje Trazer um treino de tríceps pra vocês Então vai acompanhando aí Que provavelmente o próximo treino vai ser um treino de tríceps Daquele modelo Deu uma fadigada legal galera Mas é isso aí Fiz elevação lateral Elevação frontal Desenvolvimento de ombro Fiz algumas variação completa Curta Fiz com um double né Qualter E é isso aí Fiz também o crucifixo inverso né Que é aquele Pra trás Pra pegar o posterior De ombro De deltoide É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de compartilhar Se for viável E é nóis Até a próxima Partiu